Olá, na manhã desta quarta-feira, o presidente da Câmara Municipal de João Pessoa, vereador Dinho, mais uma comitiva de vereadores, acompanhou a assinatura para o pontapé inicial para a construção da nova sede da Câmara Municipal. O prefeito Cícero Lucena autorizou a casa fazer o empréstimo junto à Caixa Econômica Federal para que a construção inicie o mais breve possível. É histórico, fico feliz, inclusive o gesto do prefeito Cícero Lucena, a Câmara não tem personalidade jurídica, ele dá o aval, na verdade é uma operação financeira que vai descontrar do próprio do décimo da Câmara, teremos que apertar o cinto da casa, mas para uma construção de um prédio novo, de uma sede nova. A necessidade dessa construção é colocada pelo próprio presidente da casa, que faz a observação do ano que foi construída a sede e também a quantidade de vereadores, que é bem diferente da da época. A Câmara foi feita na década de 70 para 12 vereadores, hoje temos 27, podendo ser ampliada, enfim, eu acho que fica um marco histórico a gente dar entrada nesta documentação agora via Caixa Econômica para o recurso e a gente começar essa obra. Eu acho que é muito importante e no dia de hoje fico muito feliz no mês de maio a Câmara ganha um presente de aniversário à população com a estrutura para atender melhor a cidade. Eu acho que isso é o mais importante para que a gente tenha a estrutura para o atendimento da população, que é o mais importante. Manutenção, que inclusive é a orientação do nosso prefeito da manutenção no centro histórico, até porque a prefeitura também existe lá no centro histórico, se isso quer trazer empresas para o centro histórico, até o governo do estado também trazendo mais empresas também para o centro histórico, enfim. A gente mantém a Câmara no lugar onde ela deveria estar, que é junto dos poderes, junto do Tribunal de Justiça, junto do governo do estado, junto da Assembleia Legislativa, mantendo aquele patrimônio no centro histórico também, que é o mais importante. O prefeito reiterou o respeito entre as instituições e reconheceu a necessidade da ampliação da Casa do Povo. Representa a demonstração da união importante entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo para que a Câmara de Vereadores, com o crescimento da cidade, com o aumento da bancada, possa ter instalações dignas e a altura de desenvolver um bom trabalho como representante da população da cidade de Alpessoa. É assim que devemos trabalhar, unidos e cada um fazendo a sua parte e, quando necessário, fazerem juntos. Com a assinatura desse documento, a parte administrativa da Casa dará início aos passos seguintes e, o mais breve possível, iniciar a construção. Sueli Gonçalves, para o Plantão da Câmara. Sueli Gonçalves, para o Plantão da Câmara.